Sou do fado Como sei Vivo um poema cantado E o fado que eu inventei A falar Não posso dar Mas por alma a cantar Minhas almas sabem escutar-me Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem em rua Então Então não havia fado Nem fadistas como eu sou Esta voz Esta voz Esta voz tão dolida É culpa de todos vós Poetas Da minha vida É loucura É loucura É loucura Ou isso dizer Mas bendita esta loucura De cantar E de sofrer Chorai, chorai Poetas Do meu país Troncos da mesma raiz Da vida Que nos juntou E se vocês E se vocês Não estivessem em rua Então Então não havia fado Nem fadistas como eu sou E se vocês Não estivessem em rua Então Não havia fado Nem fadistas como eu sou Muito obrigado Bem, extraordinário Obrigado